Hoje trazemos as últimas atualizações sobre o desaparecimento de Ana Sofia, um caso que já se estende por dois meses. Vocês descobrirão conosco as novidades que surgiram recentemente. Antes de continuarmos, gostaria de pedir a todos que fortaleçam nosso canal, inscrevendo-se e ativando as notificações, para não perderem nenhum de nossos conteúdos. O jornalista Malcani conseguiu uma entrevista exclusiva com a mãe de Ana Sofia e sua prima, revelando informações que certamente deixarão todos apreensivos. Malcani questionou Dona Socorro se ela ainda estava sendo criticada após a notícia do desaparecimento de sua filha. Ela confirmou que sim e que muitas pessoas, incluindo seus próprios filhos, a estão criticando, especialmente depois que as câmeras de segurança apontaram para a residência da professora Diana Sofia. A polícia civil recentemente realizou buscas nessa residência, resultando em vários apreensões e levando três pessoas para serem interrogadas. Dona Socorro ficou surpresa ao saber disso, pois essa professora é filha do homem que pediu a casa emprestada a ela. Foi a partir desse momento que Dona Socorro começou a buscar respostas sobre o que aconteceu com sua filha. Ela confirmou que a família da professora era muito próxima de Ana Sofia, e que Ana Sofia conhecia todos eles. Uma informação crucial que surgiu durante a entrevista, foi sobre a altura de Ana Sofia. As análises das câmeras de segurança apontam para uma altura entre 1,30 a 1,35m. Dona Socorro fez um emocionante apelo para quem possa estar com sua filha, pedindo que a coloque em um local público para que ela possa encontrá-la. Ela enfatizou que não é necessário se identificar, apenas quer saber sobre sua filha. Dona Socorro estava visivelmente emocionada durante a entrevista. Malcone também perguntou se ela estava mais esperançosa agora. Ela respondeu que sim, esperando que as autoridades finalmente encontrem sua filha após dois meses de angústia constante. A polícia civil, em conjunto com outras forças de segurança, tem conduzido intensas investigações desde o desaparecimento de Ana Sofia em julho. A equipe está trabalhando arduamente para concluir as investigações e trazer respostas para a família de Ana Sofia, que tem vivido com preocupação constante desde então. O desaparecimento de Ana Sofia ocorreu enquanto ela brincava na casa de um coleguinha, e as buscas começaram imediatamente após sua família relatar o desaparecimento à polícia. No entanto, devido ao tempo decorrido, as autoridades temem que Ana Sofia possa não estar mais entre nós. A polícia também investigou uma casa próxima onde Ana Sofia foi vista pela última vez. No entanto, devido à qualidade do vídeo, não é possível confirmar sua presença na casa da professora. A força-tarefa foi criada para dedicar esforços exclusivos à investigação do desaparecimento de Ana Sofia. Neste vídeo, não apenas queremos fornecer as últimas atualizações sobre o desaparecimento de Ana Sofia, mas também queremos explorar as questões mais amplas que este caso levanta. O desaparecimento de uma criança é uma situação trágica que afeta não apenas a família envolvida, mas toda a comunidade. Isso nos faz refletir sobre a segurança de nossos bairros e o papel da sociedade como um todo. O que podemos aprender com o caso de Ana Sofia? Primeiro, ele destaca a importância da vigilância comunitária e da colaboração com as autoridades. Todos nós devemos estar atentos aos acontecimentos em nossas vizinhanças e não hesitar em relatar qualquer comportamento suspeito. Além disso, o caso de Ana Sofia também levanta questões sobre o acesso às câmeras de segurança e à tecnologia. Graças às imagens das câmeras, as investigações avançaram consideravelmente. Isso nos faz refletir sobre como a tecnologia pode ser uma aliada na resolução de crimes. No entanto, também é crucial considerar os desafios enfrentados pela família de Ana Sofia. O estigma e a pressão social que Dona Socorro mencionou durante a entrevista são aspectos importantes a serem discutidos. Como sociedade, devemos apoiar e cuidar das famílias que passam por momentos tão difíceis, oferecendo solidariedade em vez de julgamento. Este caso também nos lembra da importância da mídia na conscientização pública. A mídia desempenha um papel fundamental em chamar a atenção para casos como o de Ana Sofia e mobilizar a comunidade para ajudar nas investigações. A medida que continuamos a acompanhar este caso, devemos nos esforçar para manter uma visão equilibrada e empática. Não apenas como um relato de notícias, mas como uma oportunidade de aprender e melhorar como sociedade. Nosso desejo é que Ana Sofia seja encontrada em segurança, e que todos nós possamos refletir sobre como podemos contribuir para um mundo mais seguro e solidário. Esta perspectiva única aborda não apenas os detalhes do caso, mas também questões mais amplas relacionadas à comunidade, tecnologia, apoio às famílias e conscientização pública. É realmente comovente ver como a comunidade se uniu em apoio à família de Ana Sofia, durante esse momento tão difícil. Mostra o lado solidário e compassivo das pessoas em situações de crise. O desaparecimento de uma criança é um lembrete impactante de como a segurança infantil deve ser uma prioridade em nossa sociedade. Todos nós devemos fazer o possível para garantir que nossas comunidades sejam lugares seguros para as crianças crescerem. É crucial que as autoridades continuem suas investigações com rigor e determinação. A busca por respostas e justiça para Ana Sofia deve ser incansável. A empatia e a compaixão são fundamentais em momentos como esse, não apenas para a família de Ana Sofia, mas para todos os envolvidos. É uma oportunidade para refletir sobre como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam tragédias. É reconfortante ver como as pessoas estão dispostas a se envolver ativamente nas buscas e nas iniciativas de apoio à família. Isso demonstra que, mesmo diante da diversidade, a humanidade pode brilhar. A perspectiva diferente de abordar o caso, destacando o lado positivo da solidariedade e da compaixão, nos lembra de que mesmo nas situações mais sombrias, a luz e esperança. Vamos continuar acompanhando esse caso com esperança de que Ana Sofia seja encontrada em segurança, e que sua história possa inspirar mudanças positivas em nossas comunidades. A importância de manter a atenção e a conscientização sobre casos como o de Ana Sofia não pode ser subestimada. É um chamado para ação em prol de um mundo mais seguro para as crianças. Estes são comentários que refletem diferentes aspectos do caso Ana Sofia, desde a solidariedade da comunidade até a necessidade de empatia e justiça. O caso de Ana Sofia é profundamente comovente, e traz à tona uma série de questões complexas e importantes que merecem reflexão. Vamos abordar alguns desses pontos-chave. Solidariedade comunitária. Uma das facetas mais notáveis deste caso é a solidariedade demonstrada pela comunidade. A forma como as pessoas se mobilizaram para apoiar a família de Ana Sofia, participar das buscas e oferecer apoio emocional é um testemunho do poder da empatia e da conexão humana em tempos de adversidade. Isso destaca a capacidade da sociedade de se unir para uma causa comum, segurança infantil. O desaparecimento de Ana Sofia também levanta questões importantes sobre a segurança infantil em nossas comunidades. Isso nos faz questionar como podemos criar ambientes mais seguros para as crianças crescerem e brincarem. É um chamado para a implementação de medidas de segurança e vigilância adequadas, bem como para a educação sobre a importância de cuidar das crianças. Trabalho das autoridades. A atuação das autoridades, incluindo a polícia civil e outras agências de segurança, é crucial em casos como esse. É fundamental que as investigações sejam conduzidas de maneira diligente e profissional para garantir que todas as pistas sejam exploradas e que a justiça seja alcançada. A criação de forças-tarefa dedicadas a casos de desaparecimento é uma abordagem importante para acelerar as investigações. Empatia e compaixão. O apelo emocional da mãe de Ana Sofia por informações sobre sua filha, destaca a importância da empatia e da compaixão. Em situações de desespero, a capacidade de se conectar com as emoções das pessoas afetadas é essencial. Isso também destaca como a sociedade pode apoiar as famílias em momentos de crise. Reflexão sobre a comunidade. O caso Ana Sofia também nos leva a refletir sobre o papel da comunidade em nossa sociedade. Como vizinhos, amigos e membros de uma comunidade, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros e proteger nossos filhos. Esse incidente nos recorda que a segurança infantil é uma responsabilidade compartilhada. Em resumo, o caso de Ana Sofia é um lembrete doloroso da importância da solidariedade, segurança infantil, empatia e compaixão em nossa sociedade. Esperamos que as investigações levem a respostas e justiça para a família de Ana Sofia, e que este caso inspire mudanças positivas nas comunidades em relação à proteção das crianças. Essas são as informações mais recentes sobre o caso de Ana Sofia. Continuaremos a trazer atualizações exclusivas conforme novidades surgirem. Fiquem ligados em nosso canal para mais informações. Obrigado por assistir.